O coordenador do Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, a segunda força política guineense, apelou aos guineenses a denunciarem os golpistas, porque a Guiné-Bissau diz precisa de paz e da estabilidade. Braima Camará regressou ao país após 10 meses fora. Depois de 10 meses no exterior, o coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática, Braima Camará, voltou ao país onde foi recebido por milhares de apoiantes e militantes do seu partido. Na sua primeira declaração no aeroporto de Bissau, o líder do Madem G15 condenou todos os atos subversivos ocorridos nos últimos tempos no país. As minhas primeiras palavras de manifestar a minha profunda condenação pelos atos subversivos que aconteceram nos últimos tempos, principalmente o ato subversivo de 1 de fevereiro, tentativa para o golpe de Estado. Já num comício popular realizado em frente à sede do partido, o líder político apelou aos guineenses a denunciarem os golpistas. Braima Camará assegurou ainda que o seu compromisso é com o povo guineense, aludindo aos boatos, de que teria fugido do país. Hoje, aqui não é o seu comando de Bissau. Recebi mais de mil chamadas. Camaradas, outros não falam como a Cabo Bim, outros não falam como é, porque o seu vinho ainda matou. Outros falam como é, falam como o estere golpe, comandou o Côr-Saribá. Mas você me quer comandar, cabim? Recuando ainda de espaço. Não é compromisso. E que povo de Guineense é o seu. O evento contou com a entrega de cartão de militância ao antigo líder e fundador no movimento democrático guineense, MDG Umaru Jão. O corpo de segurança do coronador do Madem G15 foi desarmado. Segundo apurou a RTP África, a ordem terá saído do Ministério do Interior. Aconteceu 48 horas após o regresso de Braima Camará à Guiné-Bissau. Depois, após 10 meses ausente do país. Ainda de acordo com a mesma fonte, não foi apresentado qualquer documento que indicasse o motivo para desarmar os homens que zelam pela segurança do líder do Madem G15, a segunda maior força política da Guiné-Bissau. Corre no Parlamento guineense uma jornada de atividades da Comissão Interparlamentar da União Económica e Monetária Oeste Africana, a UEMOA. Durante quatro dias, os deputados da UEMOA vão debater as reformas necessárias para levar maior dinamismo à Comissão Interparlamentar desta União. Última notícia deste Repórter África. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri